Na quinta dinâmica de empreendimentos e empreendedores de Porto Alegre do Norte aconteceu o quinto leilão e foram aproximadamente 8 mil cabeças que foram leiloadas aqui no recinto. Todo ano o nosso leilão tem superado as expectativas e essa vez, mais uma vez, vamos comercializar em torno de 8 mil cabeças tinha uma estimativa de 10 mil cabeças, mas de última hora em virtude das chuvas que foram muito fortes no final de semana não houve condição operacional para realizar o evento com as 10 mil cabeças mas 8 mil cabeças é um grande leilão e com isso, mais uma vez a gente foi prestigiado pelos pecuaristas da região e sem dúvida nenhuma o leilão está correndo muito bem e deve superar novamente a expectativa de preços para que o pecuarista tenha uma melhor remuneração do seu rebanho. Agora Ed, vocês, nesse leilão, o que a gente percebe as pessoas de toda a região do Norte de Araguaia, os pecuaristas não só daqui, mas o pessoal pela Terra Viva, a gente estava assistindo o pessoal também participando, ou seja, é um gado selecionado mesmo. Gado muito bom, gado de alta genética, e essa parceria com a Estância Bahia com o seu profissionalismo e com a divulgação no Terra Viva que é um dos principais meios de vinculação do agronegócio a nível nacional mostra não somente a qualidade genética do nosso rebanho aqui no Norte do Araguaia mas também leva a nossa região, o desenvolvimento, a pujância aqui da região Norte do Araguaia para todo o país. Agora Ed, para o ano que vem, a ideia é aumentar o espaço para ter mais animais aqui para fazer o leilão ou é manter nesses 10 mil? Eu acho que se nós, o ano que vem, se preparar um pouquinho mais cedo para fazer um leilão com 10 mil cabeças, será um grande leilão e eu acho que é um tamanho muito bom para qualquer parte do país então eu acho que para a gente que aqui no interior as estruturas são pequenas são boas, mas são pequenas, isso acho que é muito bom eu acho que pouca gente conseguiria fazer um leilão de 10 mil cabeças então eu acho que o nosso objetivo é sempre fazer o melhor possível melhorar um pouquinho em tudo a cada ano e com certeza a estrutura do leilão aqui está bem melhor do que o ano passado e mais conforto para os clientes, um atendimento melhor da Estância Bahia então eu acho que os pecuaristas também que trouxeram o seu gado tiveram uma acomodação melhor então nós estamos mais uma vez fazendo esse leilão com muito sucesso mesmo aqui nós não tendo chegado ao objetivo das 10 mil cabeças que seria o quinto maior leilão do estado e talvez um dos 10 maiores do Brasil nós conseguimos fazer um leilão com aproximadamente 8 mil cabeças que talvez já seja um dos 10 maiores do nosso estado poucos leilões são acima de 5 mil cabeças de gado então isso mostra a pujança, a credibilidade e a confiança que o pecuarista tem depositado na Estância Bahia e aqui na Quinta Dinâmica e aí e aí e é e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.